Saudações, Netfabáticas, sempre bem-vindo ao meu canal do YouTube e estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite. Ora, eu entrei e gravei e até comprei aqui esta nova skin da banana, que é muito fixe, mas isto teve aqui um erro a gravar e portanto estou a gravar novamente. Portanto, é daí que eu já tenho esta skin comprada e a loja já atualizou. Mas pronto, temos então aqui em Bananus, em que o gajo toca xilofone além das costelitas. Oh my god, está forte! Está forte! E com este tipo de doce é que devia de acontecer o School Trooper, uma nova versão da School Trooper. Mas pronto, está muito fixe, adoro aqui o emote, está muito bom. Temos aqui o bananinho, o ossinho, portanto a boca, além a mãozita, temos ali o resto da banana, que o Jones não chegou a comer, não é? Temos ali o intestino. Portanto, é uma skin muito fixe, é uma skin muito bacana para este Halloween. Depois temos, isto é, piquemos agora, vai sair aqui a ripar aqui nos webbugs do pessoal. Queriam um Gold Trooper? Aí está ela! Queriam um Zombie? Aí está ele! Toca! Comprem mais! Comprem! Comprem, meninos! Comprem! Ok! É isso! É mesmo isso! Depois, está de volta já! Ah! Quebra-queixo! Volto à loja! E o Dentento! As Grudentas! A Gusmareta! E a Asa Delta Viscosa! Isto voltou à loja, eu acho que ele tinha estado na loja para aí há 3, 4 dias. Ok! Foi das primeiras assim, a chegar do Halloween, das novas. Portanto, se calhar só teremos estas skins para o próximo Halloween. Ah! Porque, por mais motivo algum, elas poderiam aparecer de imediato novamente na loja. É pá! É muito estranho, não é? Mas pronto! Temos aqui estas skins, também é muito giro. Depois, o Agente do Caos! Também! Hoje é a ripar aqui a vi-bugs nos fatos do Halloween. Mas pronto! Tem estilos diferentes! Tem este estilo aqui também! Muito fixe! Também uma pausa espetacular! Esta só tem 3 dedos! Está muito fixe! Também está de volta, então esta skin! Temos o Zé Abóbora! Zé Abóbora! Eu sou o Zé Abóbora! Estou de volta também! Aproveitem que comprei-me só custo 15 paus! Ah! Só custo 15 paus! Depois disso, o que acontece? É sim! Vou estar no ano 100%! Portanto, comprei agora! Isto é mesmo para ir piquemos a minha ideia aqui e mais vamos ver para o pessoal! A doce da sua vida! Portanto! Não está! Uma banana que me ganhou uns doces! Temos a Ultra Face! Eu acho que esta foice vai ser rara! Eu acho que esta foice vai ser rara! Também há nota disso! Depois temos a Lanterna de Abóbora para as costas! Por acaso é muito fixe! 200%! Balançando o Esqueleto! Está muito bom! Muito bom pessoal! Está de volta então este gesto! E temos a Cefadora! Continua cá então! Esta! Que era rara! Deixou de ser! Não é? Portanto! Pessoal! Esta é então a loja para o dia 1 de Novembro de 2019! E enquanto eu uso pessoal a tocar as campainhas a fugir e os cães a ladrar! Pessoal! Reparem bem nesta loja! Há aqui muitos verbagos para gastar! Eu sou o Netperfect! Usa o meu código criador! NetWeb resolve! Arrasa!